E as manhãs no sabor Eu quero fazer isso por mim Pela minha família Por quem Deus manda eu fazer É muito gratificante mesmo, de verdade Então acompanhe comigo aqui Pegue o que tem Será que as famílias vão se sair bem? Vou atrás daqui, estou aqui no Jacitinho Eu amo essa terra Vem cá, e aqui como é essa família? Eu vi vocês E aí Você tem filhos? Tenho Quatro Quatro filhos Eita glória Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, não É Kardec GGUES Tá Olha aí Tudo bem O CDU Obrigado por nos acompanhar Ana Laura Que linda Como é o nome dessa loja? Não é Galera, vim pegar alguém, uma dessas mulheres que são feirantes Pra perguntar se elas topam participar desse quadro Tudo bom? Tudo bem, meu amor? Tudo bom Daiane, tudo bom, Daiane? Vem cá, qual que é a sua barraca aqui, Daiane? Essa aqui Ela tem fruta, tem fruta, né, Daiane? Bora, bora fazer a propaganda, Daiane Melhor que uma propaganda Eu queria te fazer um convite Você topa? Quem pode te ajudar a tomar conta da banca Enquanto você participa de um quadro meu Que é o Can É, o Can Pegue o que der O que você acha? Não tem como Quer dizer que o seu patrão não vai entender Vai dar nada Porque eu vou ter que vender Eu vou ter que vender tudo Eu vou ter que vender tudo Vender tudo Vender tudo Mas imagina você entrar no supermercado e comprar o que você quiser Vai deixar a sua bota do lado passar? Tá em suas mãos Vai deixar a bota Vai deixar? Então tá bom Vamos atrás de outra Como é seu nome? Daiane Daiane Obrigado Boa venda Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bem Tudo bom? Tudo bem, mamão? Começou não Vamos para cá Vamos para cá Para o pessoal Para o pessoal Vamos para cá É, vai lá Vamos para cá 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 Olha, olha Minha foto ficou mais bonita A pessoa acerta, mas enquanto eu estou fazendo o outro Mas eu acho que tem uma que eu já olhei aqui Já bateu o outro, ele vai rumo andando Respira, calma Calma Como é o seu nome? Calma, Deleuza Eu não consegui ajudar a Deleuza, né? Calma Respira, calma O que você quer, minha vida? Acompanhando tudo Mas bora fazer uma foto Acompanhando o Instagram Bora fazer uma foto Tá saindo da foto Olha, Lucas, já tá no supermercado E tá gerando expectativa E aí, como é que foi a sua última feira? A minha última feira, acho que foi Geralmente eu não faço feira Eu só compro umas coisinhas Que eu tô precisando E eu comprei umas coisinhas Semana passada E eu estou muito nervosa Eu tenho dois filhos Mãe solteira Me separei recente Você é do Jacitinho mesmo? Do Jacitinho Eu trabalho na banca Fiquei muito feliz Aldinei Fiquei muito feliz Porque eu assisto as histórias dele E geralmente eu vejo ele ajudando muita gente E eu disse Meu Deus, um dia ele vai chegar até mim E quando a minha filha viu ele E disse Vai, mãe, corre Eu digo, não Porque se for de Deus Ele vai até a mim Aí ele veio até a mim Eu tô muito nervosa Deus sabe Porque no momento eu não tô sem nada em casa Meu aluguel tá atrasado E Deus sabe de todas as coisas E eu tô muito, muito, muito feliz Amém Eu fico sem falar Ó, o Luca já tá no supermercado Já tá esperando por vocês E aí, qual foi o valor da sua última feira E qual a expectativa pra hoje? O valor do meu... O meu nome é Elisângela Eu tô muito nervosa Tô muito nervosa Meu nome é Elisângela O valor da minha última feira Foi 200 reais Aí eu tô muito feliz Eu nunca pensei que ia acontecesse comigo E todo mundo tem que ter conhecido o Lucas Quando você ganhou o Lucas lá naquela hora? Ah, eu já tinha visto o Lucas Porque o Lucas foi na igreja Da pastora... Simone Simone E eu já tinha visto ele lá Já tinha abraçado Já tinha conversado E agora foi maravilhoso Passar aquele carro A gente disse o irmão que era alguém E do nada a gente desconfiou Que era o Lucas Por isso que a gente ficou Todo mundo gritando E dando a mão Que a gente ficou A gente já sabia que era ele O Lucas já está no supermercado Te esperando Qual a expectativa E qual o valor da sua última feira? Meu nome é Jedava Maria da Silva A última feira que eu fui Foi 250 Tenho quatro filhas Tô muito nervosa Muito feliz Obrigada Que Deus abençoe ele Meu Deus Eu sempre esperava por esse momento Eu preciso Quando você viu ele passando ali no carro Qual foi? Eu não imaginava Só quando o carro passou Eu disse Nossa, que carro bonito Estranho Passar por aqui Aí as minhas filhas Disseram pra mim Eu acho Será que é o Lucas? Eu não sei não Aí quando vocês fizeram a conta De novo Que a gente começou a deixar Eu, minha prima Aí foi quando vocês pararam E a gente viu que era ele Obrigada, Jesus Eu não tô nem acreditando Tô com fervos Sei lá É um sonho Chorei, chorei Chorei, chorei Vocês vão chorar E correndo, viu? Vocês vão chorar Correndo Pra pegar Chorar de alegria Pra pegar tudo Estão preparadas? Vai começar A gente rodou Mas é o seguinte Uma hora que a gente tá na estrada Por isso que demoramos Mas valeu Chegou a hora É agora Galera Preciso começar a gravar o quadro Dizem que depois eu vou fazer Foto não Fazer um book Com as minhas gostosas Que tão chegando aqui Foto não É um book Que a gente faz, né? Vocês são lindas E gostosas Eita, meu pai do céu Chega Tira minha vida A foto, o book Cozinha linda de mamãe Chega, mamãe Eita, meu pai Porra não Daqui a pouco Começa a misericórdia Começa Amores Tô aqui com a Aldinei Tô aqui com a Gedalva E com a Rosângela Elisângela Eita, Elisângela Eu sei do R Rosângela A Elisângela Tem criança, olha Mercado tudo cheio aqui Cheio de gente Cuidado Me dá crida nele Por favor Me ajuda a contar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos Pode ir fardo também, viu? Pode ir fardo Onde tem arroz Onde tem arroz Onde tem arroz Olha na frente Na frente Na frente Aqui direto Olha lá Vai Olha lá Vai Olha lá Olha aqui o peijão Olha aqui o peijão Eu já peguei Quero peijão Quero peijão Quero peijão Minha Nossa Senhora Eu não sei onde é que tem É na frente, não? E aí? Ai Eu quero água 22, moleque Do interior Lá Joga dentro Joga nisso Fica mais 22, moleque Pode pegar fardo, viu? Tá, amor Bora, bora Isso Vai, moleque Vai, moleque Vai, joga dentro Vai, vai Não pode acompanhar Que é papai Vai, vai, vai Corre, corre, corre Ai, meu Deus Vai, mãe Vai Não pode ajudar não Não pode não Ei Pode não Pode não Vai, vai 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 Pega de fardo Vai Vai Então é Vai 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 Mãe Entra aqui Mãe Nessa sessão Mãe Vai 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 Eu não peguei nem o arroz A Rosa é de menos Quando batata é em nome Vai, vai, vai Vai puxar Vai puxar Vai, vai Vai puxar Vai, vai Vai desmai Não é de menos Tá Tá Parou, parou Tá Vamos pra lá Vamos pra lá Calma Respira Respira A outra ficou perdida Essa aí é a outra A outra Aplausos 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 Gente, chegamos a segunda etapa do nosso quadro Aonde essas gostosas Me dá aí Danilo, por favor Aonde essas gostosas em 3 minutos Elas conseguiram Vamos conferir aqui o que ela pegou Muita carne, vai abrir o açougue, né filha? Glória Muita arroz Muita arroz que não pode faltar na mesa Muito feijão Ó, inclusive Eu quero dizer a todo mundo que tá aqui E que tá me assistindo em qualquer lugar do Brasil Esse é um quadro que eu vou rodar em todo o Brasil E você que tá me assistindo E vocês que estão aqui Pode participar comigo um dia, viu? Elas assistiam de casa Achavam que esse dia nunca ia chegar E chegou Porque Deus preparou pra vocês E depois prepara pra cada um de vocês Fechou? Então, ó 3 minutos Eu sou bonzinho Ai meu Deus Eu vou dar mais 2 minutos Ó, pega outro carro Minha filha 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 Muito pouquinha Bichinha Meu pai do céu Minha filha Senhorinha Eu peguei, meu amor Senhorinha Pegue mais carne Mais arroz Mais peijão Pia da p... Pegou carne Pegue aqui Pegue arroz Pegue costruz Mora que a gente ama Linguinha Sério Quarenta rio com chá Vamos ver aqui Amanda, vamos só agora pegar Ó, gente Vamos conferir o carrinho da GEL A GEL pegou muita carne Muita carne Muita arroz Muitos cuscuz Desinfetante Sabão Tem mais, ó Pegou feijão Muito desinfetante Eu acho que tá muito, né? Tava precisando de desinfetante Ó, aqui tem muita carne Muita arroz também, né minha filha? É, meu filho É, foi bem pouquinho Viu, senhorinha? Viu, senhorinha? Viu, senhorinha? Viu, vamos acordar, viu, amor? Fazer uma confeira melhor E aqui, essa daqui Vai levar o mercadinho todo Se eu der dois minutos Não vai ter nada pra ninguém Comprar hoje Mas o quadro é exatamente isso Pegue o que der E eu fico feliz Quando alguém pega Exatamente O que deu pra pegar E por isso Traz outro carrinho pra ela Que ela pegou E aqui a minha filha Vai tomar uma aguinha Eita, que delícia Refresce o coração e a alma Que tem mais dois minutos Eita, Glória Pode levar mais Você tá aqui pra ir Você beba Eita Refresce que anda aí Bora, minha filha Tomar uma aguinha Viu? Vai tomar uma aguinha Pra se refrescar Ai, dona Zé Que delícia E aqui, ó Vou deixar ela chumar Um pouquinho Vai tomar uma aguinha Ela tomou toda Olha, olha Ela tá com cedo Aqui ela se refresce Eu vou dar dois minutinhos Pra descansar Enquanto isso Vou fazer foto com o pessoal E volto ao nosso quadro Pessoal? A coisa Não são as três Que leva pra casa É somente uma De dor no coração De dor no coração Coisa rocha Existe outra coisa Que vai acontecer aqui Mas as três não levam É só uma Mas vamos lá, né? O que vale é participar Se levar, levou Se não levar, não levou Eu já ia me ver Já tava bom demais Já ganhei a noite Aí vocês acham mesmo Que eu quero fazer isso Com vocês, né? Não importa Que tal momento Aí, amor Ninguém tira nada Aí já vai diretamente Pra casa de cada uma De vocês Amém Muito pelo contrário Quero que Deus abasteça E restitua Nunca tirar Só colocar Amém Vá nas partes Dos fardos Pegue Arroche no carro Não escolha O que quer O que não quer Marca nenhuma Vai jogando 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 Guardaram o carro Guardaram o carro da vovó Cadê o carro da vovó? Eu estava no jardim O jardim escureceu No meio de uma rosa branca Você apareceu Prazer, meu cravinho Posso fazer um pra você? Eu estava aqui Eu estava ali De repente Então chegou E ganhou O meu amor Acho que não rimou não De direita Não rimou não E valeu a intenção Vem piada Olha Puta Como é? Você é tão bonito Todo mundo que você é Você parece um cravo branco Quando se tira do pé Eita, agora o louco E agora o que é que eu vou dizer? Não sei Só que na verdade Eu quero você Agora rimou Olha Agora Dois minutos É tudo ou nada Né minha filha? Você quer participar também A menina Né minha filha? Daqui a pouco Você é atropelada Vai pegar a sua mãe Menina Que ela é sua mãe Seu pai Olha Os três minutos Já foram feitos aqui Tá? Quando chegar a cinco minutos Parou É tudo Ou nada Atenção Carros vazios novamente Cinco Quatro 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 Dois 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 Ali, ó, nesse Falta um minuto Falta um minuto Já era Já era Sai, Ludo, chega Chega, chega, chega Acho que parou, viu Parou Joga dentro Joga, joga As caixas, tu pega a unidade As caixas, joga as caixas Por aqui, ó Parou, parou No café Tá passando no café Olha, libera seu minuto Olha, mãe, xerés Vai, mãe Ali, mãe, não Meu Deus, meu Deus Vai, mãe Vai, mãe Falta trinta segundos 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 Pega, pega, pega. um minuto, falta um minuto, falta um minuto, falta um minuto, falta um minuto, tá perdendo Eu estou muito feliz, nunca pensei e participar do quadro desse, mas eu amei, adorei e tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz É um momento surreal, como eu assisti a muitos e eles viam eles ajudando, um dia eu disse eles ajudam muita gente, um dia ele vai me encontrar e quando a minha menina viu ele corre, eu digo não, se for de Deus, ele vai vir até a mim e Deus sabe de todas as coisas e ele veio e tô muito, muito, muito grata e muito feliz, é surreal Gente, obrigada por tudo, Lucas, obrigada, você é uma pessoa maravilhosa, por essa benção que Deus botou tudo na minha porta hoje, eu sempre sabia que esse dia aconteceu e aconteceu que essa feira eu tava preciso mesmo na minha casa, muito obrigada a você Lucas, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém Eu vou pra casa, a feira, se em um minuto você chegar, o que vocês pegaram no caixa? Os dois carrinhos? Os dois carrinhos Não, não pode ajudar Tem um minuto pra chegar até o caixa e levar os dois carrinhos, caso ela não consiga, ela não leva as compras pra casa Então, torcendo pra gel, gente Então, assim, cadê o tempo? Vou zerar agora Um minuto Um minuto Cinco Quatro Três Dois Um É só ela Corre, gel Corre, gel A gel conseguiu Em 41 segundos E por esse motivo, gel vai levar as compras pra casa A pessoa vai levar as compras pra casa Eita, chega Pronto Ela conseguiu 33 segundos Por esse motivo, ela leva pra casa Agora, vamos fazer essa outra maravilhosa Agora, nossa outra gostosa Comprou tanta coisa Tinha que ser 10 homens pra ajudar ela aqui nessas compras E tanta coisa que ela levou Em cinco Quatro Três Dois Um Corre Vai, vai, vai Essa fez até curva Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chega, avó Esse é um quadro que eu tenho muito dó É um quadro que eu posso passar aqui Tá, pode passar aqui Tô gostei E aí ам